O corte das bolsas de pós-graduação não estava na pauta, mas acabou sendo um dos temas centrais da reunião do Conselho Universitário da UNB. Durante o encontro, foi aprovada e enviado ao Ministério da Educação uma nota oficial, onde a universidade manifesta preocupação com o destino das pesquisas. Recentemente, o governo anunciou que apenas os programas com notas 5, 6 e 7 voltariam a receber recursos. Desde janeiro, 321 bolsas foram cortadas na UNB. Após essa decisão, apenas 59 seriam recuperadas. O maior corte são para os cursos com nota 3 e 4. Então, isso nos preocupa de sobremaneira, porque são os cursos que estão em formação ou em consolidação. Mas como esses cursos vão poder crescer se a gente tem uma diminuição do número de bolsas e uma diminuição de recursos também? Outro assunto de destaque foi o projeto Futurice. Os conselheiros decidiram enviar o novo documento ao Ministério, rejeitando a proposta do governo. A Semana Universitária da UNB também foi citada durante a reunião. O evento tem 879 ações inscritas e um dia voltado para atividades relacionadas à saúde mental da comunidade. A questão da saúde mental hoje, no momento que nós vivemos, ela é uma questão que afeta a população em geral e, portanto, afeta a universidade. Desde a semana universitária passada, que nós instituímos a quarta-feira, como um dia que a gente concentra as atividades vinculadas à questão do bem viver, da saúde mental, na expectativa de alcançar o maior número possível de pessoas e de que a universidade possa colocar aquilo que é a sua expertise, porque ela tem muitas pesquisas, ela tem muitos estudos acerca dessa questão.